Ai que delícia, a maquinha dela chama pra botar fogo na cama e eu já tô fervendo Cara do golpe, senta forte, forte pra dar sorte Ela não quer love, love, só uns block, block Ela grava pro tique-tique, mas só eu que tô no toque Ela vicia, mas que pode que melancia Cê senta forte, forte pra dar sorte Ela não quer love, love, só uns block, block Ela grava pro tique-tique, mas só eu que tô no toque Ela vicia, mas que pode que melancia